A nova TV Novo Tempo está no ar e com atrações que vão dar motivos de sobra para você ficar ligado na gente. Seu compromisso de espalhar ao mundo a certeza de um futuro melhor faz com que há mais de uma década estejamos no coração de tanta gente que procura na TV brasileira uma palavra de amor, verdade, transformação, salvação e por isso somos o Canal da Esperança. Com a nova programação as mudanças já estão sendo percebidas colorindo a sua tela com muitas novidades. Novos programas, filmes inéditos, cenários atraentes, programas musicais embalando os seus sonhos com novos clipes nacionais e internacionais. Novos comerciais educativos, programas infantis, novos desenhos trazendo alegria para todas as idades. E o jornalismo com o novo núcleo apresentando a notícia certa na hora exata. Saúde, entrevistas, louvor e adoração, além da garantia do conteúdo bíblico apresentado de maneira imparcial e interativa, marcas registradas da Novo Tempo. Venha com a gente na Força da Esperança, porque você é a nossa razão de fazer a Novo Tempo voar na direção do futuro com a certeza de um mundo melhor. TV Novo Tempo, o Canal da Esperança.